E aí gente, tudo bem? Aqui na rodovélia de Fortaleza mais uma vez Expresso Guanabara Estacionar aquele filme, o bababá Fortaleza, Caruaru, não é, Caruaru e Fortaleza Caruaru, para Fortaleza, olha aí Para o Guanabara E aí mais um Expresso Guanabara Isso aí é Fortaleza Natal Vai para o ônibus RN O motorista aí dando uma moral Vai estacionar esse filme São Benedito Fortaleza Tabuleiro Vai estacionar aí Mais um Guanabara Fortaleza Teresina Veio para estacionar aí Agora é o momento para clicar o frio A gente não está demorando para sair Vai até lá Vai partir que horas, hein? Teju Suoca São Gerardo Aliás, pintura tradicional da São Gerardo E contigo, um dos últimos Com essa pintura aí Fortaleza, São Paulo Mais um Guanabara Mais um Expresso Guanabara Vai voltar para a plataforma Vai voltar para a plataforma Princesa, Fortaleza Canidé Via Tabuleiro E aí mais um São Benedito agora De Fortaleza Para Jericoacoara São Benedito São Benedito Fortaleza Paracuru Sacotrece A rondação Benedito aí Chegando Show Fortaleza 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 Paracuru Via São Gonçalo da Amarante Mais um São Benedito Mais um São Benedito Fortaleza 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 Jaguaruana Expresso Guanabara Expresso Guanabara Expresso Guanabara Tem um Galaxy Do outro lado E vem esse E aqui Esse aqui Teresina Você vê de Teresina Moral Moral aí Moral aí Do motora Você vai para Sobral Fortaleza Sobral Mais um Expresso Guanabara Mais um Expresso Guanabara Chegando Carrão aí Mais um Guanabara Saindo Fortaleza Teresina Muitas Fortalezas Teresina Um abraço Para a galera De Teresina Mais um Vindo aí De Teresina Princesa Se aproximando Carrão da Princesa Um abraço aí Para o Lucas Santana Que curte a Princesa Esse daí Vai para o Campo Sales Show Princesa Um abraço Para o Pedro Game Aí meu amigo Para você Ganabara Ganabara Sempre Ganabara Fortaleza Juazeiro do Norte Davi Busólogo Olha aí Juazeiro do Norte Um abraço aí Um abraço aí Para o Davi Busólogo E o seu canal Com vários vídeos Da rodoviária De Juazeiro Expresso Guanabara Expresso Guanabara Dois da Guanabara aí Vindo Lindos De Fortaleza Para São Benedito Esse aí primeiro Esse aí Via Camusim Valeu Eu não vi o complemento Do itinerário Mas foi show aí São Benedito Um São Benedito Mais um São Benedito E aí Mais um São Benedito Muitos São Benedito Hoje Fortaleza Fortaleza Para Tabuleiro Do Norte Aí vem mais um São Benedito Show São Benedito Expresso Guanabara Mais um Show Show Rodoviária Rodoviária Mais Guanabara Um salve aí para o Nicolas Bus Oficial O cara manda muito bem nas fotos no Instagram Show E os busólogos paraibanos Para a galera que curte Valeu Mais Guanabara vindo aí Olha aí, Guanabara Fortaleza Belém, olha o motorista dando um salve Para o Joan Orlen De Belém O carrão da satélite chegando aí Mais um registro de ônibus aqui da Rodoviária de Fortaleza Espero que vocês gostem Obrigado 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 Obrigado